Paula troca olhares com Breno durante a prova do Anjo Viegas e Paula são os últimos competidores na prova do Anjo Cupido BBB que já dura mais de 8 horas. A sister troca olhares e manda beijo para Breno que assiste a disputa. A prova do Anjo Cupido BBB é especial, de resistência, quem vencer vai ficar imune e indicar alguém ao paredão no próximo domingo.